Vem JK, vem JK, o Brasil que espera não pode parar. Vem JK, vem JK, vem JK, o Brasil que espera não pode parar. Vem JK, vamos trabalhar com a tua glória, nós precisamos da vitória. Vem JK, vem JK, vem JK, o Brasil que espera não pode parar. Vem JK, vem JK, vem JK, o Brasil que espera não pode parar. Vem JK, vamos trabalhar com a tua glória, nós precisamos da vitória. Vem JK, vem JK, o Brasil que espera não pode parar. Vem JK. 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 A CIDADE NO BRASIL